Fecha a gaita, seu gaiteiro, que hoje eu não vou trovar. Eu vim aqui para mostrar o sangue sul brasileiro, mas ETA, grupo guerreiro que vai ultrapassar a fronteira, levantar uma bandeira de fé e contentamento para o aplauso do acampamento, este grupo, a bandeira. Isso, mulher, não chora, China, velho! Vamos, chora! Viva Nova! Acaba na semana inteira numa tchanca que me agomei Pra depois gastar na vaga tudo que eu arrecadei Mas não me importa quanto gasto, eu sou feliz E na semana que vem Faço de novo o que eu fiz Sou meio louco, bagaceiro e bebo um pouco, ninguém vai me segurar Não quero um trago de graça, se for cara, que é pra Deus que faça o dinheiro chorar Sou meio louco, bagaceiro e bebo um pouco, ninguém vai me segurar Não quero um trago de graça, se for cara, que é pra Deus que faça o dinheiro chorar Não chora, me assina a velha, não chora Me desculpe se eu te esvorei com as minhas esporas Não chora, me assina a velha, não chora Encontre tua cabeça no meu ombro, que esse vagão vai ter consola Olha o balão, vamos lá! É a balão, vamos lá! É a balão, vamos lá! Foi criado meio chucro e não sei fazer carinho Se a corda o teu pé trocado, eu boto o fogo no ninho Eu já fiz o meu três dias, só pra pagar o teu gasto E se a China for embora Eu faço um voltar a laço Sou meio louco, bagaceiro e bebo um pouco, ninguém vai me segurar Não quero um trago de graça, se for cara, que é pra Deus que faça o dinheiro chorar Sou, sou, sou! Sou meio louco, bagaceiro e bebo um pouco, ninguém vai me segurar Não quero um trago de graça, se for cara, que é pra Deus que faça o dinheiro chorar Não chora, me assina a velha, não chora Me desculpe se eu te expor, hein? Com as minhas esporas Não chora, me assina a velha, não chora Quase a tua cabeça no meu ombro E esse vagão vai lutar com solas Chora, me assina a velha, não chora Me desculpe se eu te expor, hein? Com as minhas esporas Não chora, me assina a velha, não chora Quase a tua cabeça no meu ombro E esse vagão vai lutar com solas Vamos, moçada, lá pro meu rincão Do Fandangue e Soledade na Capela do Botão E de semana esse campeiro Se apaixonou o nome do toque de cordona Já me alegra o coração E de semana esse campeiro Se apaixonou o nome do toque de cordona Já me alegra o coração É mulher velha, mas é nome bem parceira Caso não balanço no meio, quase ganhava pelas beira E lá de fora, tapado de judiaria Pra dançar com essas gurias no balanço da baneira E lá de fora, tapado de judiaria Pra dançar com essas gurias no balanço da baneira Como é bonito o Fandango de campanha Tem gaita, mulher e canha, churrasca de cantoria Danço com as velhas e com as mais novas a noite inteira No balanço da baneira, vamo até clara do dia Danço com as velhas e com as mais novas a noite inteira No balanço da baneira, vamo até clara do dia É mulher velha, moça, nome bem parceira Caso não balanço no meio, quase ganhava pelas beira E lá de fora, tapado de judiaria Pra dançar com essas gurias no balanço da baneira E lá de fora, tapado de judiaria Pra dançar com essas gurias no balanço da baneira Mano, moça, anda lá pro meu ricão Pro Fandango e Soledadina, capela do pontão Vem de semana, esse camperuça Pai, só não vim do toque de cordona Já me alegra o coração Vem de semana, esse camperuça Pai, só não vim do toque de cordona Já me alegra o coração É mulher velha, moça, nome bem parceira Caso não balanço no meio, quase ganhava pelas beira E lá de fora, tapado de judiaria Pra dançar com essas gurias no balanço da baneira E lá de fora, tapado de judiaria Pra dançar com essas gurias no balanço da baneira É o caiteiro, velho Diga, diga, diga Pião que é pião, não chora chegando assim Vou selar o meu papai, que eu só não faz de esporas Pai, o caipião não chora, quebra tudo com paixão Meu cavalo, meu sardo, sabe que pra Deus eu tenho hora Se a morena vai embora, na garupa do alazão Vou selar o meu papai, que eu só não faz de esporas Pai, o caipião não chora, quebra tudo com paixão Falando essa dança, sabe que pra Deus eu tenho hora Se a morena vai embora, na garupa do alazão E se mete na vida de um pião Que ganhou bem do coração, apaixonado Pai, o caipião não chora, quebra tudo com paixão Eu não posso ter alegria Vou montar em meu cavalo, vou subir no escuridão Vou buscar minha morena, meu amor, minha paixão Sou a morena e fé em fundo, sem verdade Ela é um dia de sentido, meu amor, eu não posso ter alegria Para em meu cavalo, vou subir no escuridão Vou buscar minha morena, meu amor, minha paixão Vou selar o meu cavalo, com a sarupa de esporas Pai, o caipião não chora, quebra tudo com paixão Eu cabelo nessa dança, sabe que pra Deus eu tenho hora Se a morena vai embora, na garupa do alazão Pai, o caipião não chora, quebra tudo com paixão Eu cabelo nessa dança, sabe que pra Deus eu tenho hora Se a morena vai embora, na garupa do alazão Ninguém se mete na vida de um pião Que ganhou bem do coração, apaixonado Na noite e dia, saudade, fé em fundo, sem verdade Ela é um dia de sentido, meu amor, eu não posso ter alegria Vou montar em meu cavalo, vou subir no escuridão Vou buscar minha morena, meu amor, minha paixão Saudade, fé em fundo, sem verdade, ela é um dia Distante do meu amor, eu não posso ter alegria Vou montar em meu cavalo, vou subir no escuridão Vou buscar minha morena, meu amor, minha paixão Meu gaiteiro, véio Saudades da terra Andei e sonhei, meu galo, véio Quem sabe canta, ajusta aí Vem o sol, chega um dia Vou pisando a relva, meu peito, leva uma ansiedade E no meu pensamento Tão rolando imagens lindas, passagens da mocidade Na casinha, lá na serra Minha mãe querida, fazendo doces pra me esperar Vai na vizinhança só pra contar Que seu filho hoje irá chegar E meu velho pai Do portão não sai, quantas novidades Andei e enxergo a casa, lá no escadão Vejo os dois correndo, acendo a mão Comevo a voltar ao mesmo lugar E o sonho de todo moço Me fez deixar Andei e andei Sonhei e sonhei Me deu saudade Pra minha terra eu voltei Andei e andei Sonhei e sonhei Me deu saudade Pra minha terra eu voltei Oh, saudade! Vai, Maguí! Vai, Maguí! Tem o sol Chega um dia Oh, pisando a relva Meu peito leva uma ansiedade E no meu pensamento Tão rolando imagens lindas, passagens da mocidade Na casinha, lá na serra Minha mãe querida, fazendo doces pra me esperar Vai na vizinhança só pra contar Que seu filho hoje irá chegar E meu velho pai No portão não sai Quando as novidades Andei e enxergo a casa, lá no escadão Vejo os dois correndo, acendo a mão Comevo a voltar ao mesmo lugar E o sonho de todo moço Me fez deixar Andei e andei Sonhei e sonhei Me deu saudade Pra minha terra eu voltei Andei e andei Sonhei e sonhei E deu saudade Minha terra eu voltei Força Meu gaiteiro velho O som que chega agora é a nossa homenagem ao nosso amigo Leonardo É a tertúlia, meu galo Revaleram agora Chamarra, uma fogueira Uma chameira, uma chameira Uma chameira, uma chameira E a nada me passou no trago Mãe te gerando a querência Nas herdulhas do meu pagô Uma chamarra, uma fogueira Uma chinaca, uma chaleira, uma saudade, uma de amado E eu nada me passando, trago Mante-cheirando a querência nas tertúlias do meu pagô Tertúlia é o ego das vozes, eu não basto o campo afora Antiga, protanto, livre, rumo, pleno, sul da aurora Ego, mas sem compromisso, zumbamento ou castração Onde se marca o compasso no bater do coração Mante-cheirando a querência nas tertúlias do meu pagô Uma chamarra, uma fogueira, uma chinaca, uma chaleira, uma saudade, uma de amargo E eu nada me passando, trago Mante-cheirando a querência nas tertúlias do meu pagô Mante-cheirando a querência nas tertúlias do meu pagô Tertúlia é o ego das vozes, eu não basto o campo afora Antiga, protanto, livre, rumo, pleno, sul da aurora Ego, mas sem compromisso, zumbamento ou castração Onde se marca o compasso no bater do coração Uma chamarra, uma fogueira, uma chinaca, uma chaleira Uma saudade, uma de amargo E eu nada me passando, trago Mante-cheirando a querência nas tertúlias do meu pagô Boa noite, gente Eu quero saber o seguinte Tem gaúcho aí ou não tem? É uso livre Bom, gente, pra gente é uma alegria muito grande estar nesse palco maravilhoso No acampamento Farroupilha Pra quem não nos conhece, nós somos a Abaneira E é uma alegria muito grande estarmos aqui fazendo parte dessa linda festa junto com vocês Lembrando, Paulinho, que esse grande evento aqui Tá sendo transmitido pela TV Tradição ao vivo Lá de cima Acena com a mão aí que tu vai sair direto na web, meu galo velho Quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho aí É só acessar nossa página do Facebook É Grupo Abaneira RS O RS é porque é daqui também, né? Vai ter tudo no nosso lado E não esquecendo que daqui um pouquinho tem Luiz Marenco Cadê o Sapucraia aí? Tudo contigo, meu garanteiro, velho Bora balançar na sala, hein, louco de Tchava, velho Pega a calçana que serve nessa mão, Tchava, velho A tarde abafou o espaço, o sol e mormaço mandando ver Andava no meu picaço e fui ao passo, bar de beber A balcea riu acima E naquela trança, nem um meranço e dinheiro tanto Curtindo, vendo a crinuda e bebendo tudo na sobrecampo Fiquei bem enfeitiçado, sempre enredado no aço mil E a moça no pensamento e os olhos sempre rodando o rio Um dia sei que ela volta, se a balsa sobe tem que descer Pintando o rio de aquarela e trazendo o nelo, meu bem-querê Pintando o rio de aquarela e trazendo o nelo, meu bem-querê Morena, fique sabendo que eu quero mesmo é mudar de vida Chega de pantomina, dessas meninas de má bebida Eu sou partido de luxo, tornega, urso, além de ser Tô num jogo de truco, borraço e louco por te amam Tô num jogo de truco, borraço e louco por te amam Tô num jogo de truco, borraço e louco por te amam Tô num jogo de truco, borraço e louco por te amam Tô num jogo de truco, borraço e louco por te amam Tô num jogo de truco, borraço e louco por pôr Larga então, tampa na cara Que vai rir como quiser Metendo a mão no focinho E me errando a moice dos pés E eu vou mostrar pra esses cavalos Com meu tato, minhas mulher Vou franchar o couro na mar E encurtar bem sobre a paleta Pra me derrubar de cima Só que o homo se negreta E depois arrasta as morenas Por cima de uma carreta Você grava a ventana na grama Se escarra pra chave rando Saia pra cintura frente Com as minhas esporas cantando Você vai virando cambota Que coisa linda que eu acho Do céu tremer nos olhos Parece que eu tô morrendo Toma essa dona e faça a cordona chorar E o bairro vai até o dia clarear Toma essa dona e faça a cordona chorar E uma morena diz que hoje vai respirar Não vai nada, é mentira É mentira É a cordona da bandeira, sim, a gala Claro que é que falta a carona Pra mediar o sossego Gosto de uma lar que saia E vagando nos meus perigos E a China eu gosto de chegue Já me chamando de nego Traço na costa no mato Fim de um cruzado com o branco Vem sul do que vem a quênia E eu faço pega no branco E a China eu levo na próxima E com dois, três pesos eu avanço Nem sei se vou trovo e chando virá cambota Eu debulho na vareira Com a direita e com a canhota Rio grande, véio Rio grande, marca a gaúcha Essa molema do baile Eu vou levar na garupa Toma essa dona e faça a cordona chorar E o baile, véio, véio, até o dia glariar Toma essa dona e faça a cordona chorar E uma morena diz que hoje vai me esperar Começa a dona e faça a cordona chorar E o baile, véio, véio, até o dia glariar Toma essa dona e faça a cordona chorar E uma morena diz que hoje vai esperar o balanço do gaiteiro E fui criado na campanha, ranço de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arrebentado e dormindo pelos galpões Perto de um fogo no chão Tôs cabelo enfumaçado Quando roca se lotava Aqueles soleiras, quase tudo que era o dia Eu pico de arreio, nele, só na estrevaria Enquanto uma saracura vai cantando em puleirada Escuto o grito do zorro E lá no piquete, ele só põe o tortilho Na boca da noite me aparece o zorrilho Bem-me só perto de cada pai ficar com a cachorrada E numa cama levelego Me acordo de madrugada Escuto uma pão pelada Aquando no banhadal Eu me criei choque magualinho Orando o sistema antigo Comendo feijão e chumbo Com pouca graça e sem sal E quando roca se lotava Aqueles soleiras, quase tudo que era o dia Eu pico de arreio, nele, só na estrevaria Enquanto uma saracura vai cantando em puleirada Escuto o grito do zorro E lá no piquete, ele só põe o tortilho Na boca da noite me aparece o zorrilho Bem-me só perto de cada pai ficar com a cachorrada E numa cama levelego Me acordo de madrugada Escuto uma pão pelada Escuto uma pão pelada Aquando no banhadal Eu me criei choque magualinho Orando o sistema antigo Comendo feijão e chumbo Com pouca graça e sem sal E quando roca se lotava Aqueles soleiras, quase tudo que era o dia Eu pico de arreio, nele, só na estrevaria Enquanto uma saracura vai cantando em puleirada Escuto o grito do zorro E lá no piquete, ele só põe o tortilho Na boca da noite me aparece o zorrilho Vem-me já perto de cada pai ficar com a cachorrada Capricha, meu gaiteiro Capricha, gaiteiro, que o baile vai começar E quando tá bonito, você não pode parar No meio da morena brasileira na fronteira Entrou no paine e me convidou pra dançar Capricha, gaiteiro, que o baile vai começar No meio da mourinho, você não pode parar No meio da morena brasileira na fronteira No meio da morena e me convidou pra dançar Mexe pra lá, mexe com a cara Que o tempo tá bonito, você não pode parar Mexe pra lá, mexe com a cara Que o tempo tá gostoso E mexe pra lá, mexe pra cá Tá bonito que hoje eu quero namorar Mexe, mexe pra lá, mexe, mexe pra cá E o Fandango tá gostoso Isso aqui, rapaz Capricha Caiteiro que o baile vai começar Quando euhn caí murinho você não pode parar Meio Moré, na Brasileira, na fronteira Entrou no baile, me convidou pra dançar Capricha Caiteiro que o baile vai começar Quando euhn caí murinho eu vou te barrar Meio Moré, na Brasileira, na fronteira Entrou no baile, me convidou pra dançar E mexe pra lá, mexe pra cá Tá bonito que hoje eu quero namorar Mexe pra lá, mexe pra cá Tá gostoso e eu tenho hora pra cá Mexe pra lá, mexe pra cá E o fã tanto tá bonito e hoje eu quero namorar Mexe, mexe pra lá, mexe, mexe pra cá E o fã tanto tá gostoso assim E a bombacha preta do meu gaiteiro, galera Eu vou botar, nega velha, pra dormir A minha bombacha preta, meu palito, ó, vou botar Eu vou botar, nega velha, pra dormir A minha bombacha preta, meu palito, ó, vou botar Eu vou sair bem de fininho, eu vou sumir Pegar o rumo pro bailão com a mulherada, eu vou dançar Era solteiro, vivia na parra Sempre tente o rabo de saia A mulherada me agarrava e me apertaia Não tinha hora pra gandaia Até que um dia uma paixão me pegou Além de tudo, pra me casar A tentação é que não me abandonou por isso Mas fugir, às vezes, tem o que dar Eu vou botar, nega velha, pra dormir A minha bombacha preta, meu palito, ó, vou botar Eu vou botar, nega velha, pra dormir A minha bombacha preta, meu palito, ó, vou botar Eu vou sair bem de fininho, eu vou sumir Pegar o rumo pro bailão com a mulherada É a maneira ao vivo no parque da harmonia, eu vou dançar Era solteiro, vivia na parra Sempre tente o rabo de saia A mulherada me agarrava e me apertava Não tinha hora pra gandaia Até que um dia uma paixão me pegou Além de tudo, pra me casar A tentação é que não me abandonou por isso Mas fugir, às vezes, tem o que dar Eu vou botar, nega velha, pra dormir A minha bombacha preta, meu palito, ó, vou botar Eu vou botar, nega velha, pra dormir A minha bombacha preta, meu palito, ó, vou botar Eu vou sair bem de fininho, eu vou sumir Pegar o rumo pro bailão com a escurazinha, eu vou dançar Era solteiro, vivia na parra Sempre tente o rabo de saia A mulherada me agarrava e me apertava Não tinha hora pra gandaia Até que um dia uma paixão me pegou Além de tudo, pra me casar A tentação é que não me abandonou por isso Mas fugir, às vezes, tem o que dar Eu vou botar, nega velha, pra dormir A minha bombacha preta, meu palito, ó, vou botar Eu vou botar, nega velha, pra dormir A minha bombacha preta, meu palito, ó, vou botar Eu vou sair bem de fininho, eu vou sumir Pegar o rumo pro bailão e o balanço vai pegar Mas, meu gaiteiro, velho É o momento de nós homenagear os nossos queridos monarcas Dá-lê que dá-lê É vaneirão agora, vai que vai, meu galo, velho Vai que vai, vem que vem Badeira que milaga pela sala E a sangue tá quase fora Nesse fora que se vai e vem Vai que vai, vem que vem Dançando com meu bem Badeira que milaga pela sala E a sangue tá quase fora Nesse fora que se vai e vem Vai que vai, vem que vem Dançando com meu bem Mas olha o tipo do gaiteiro A corcônia Animando-se em trefeiro Sem parar Nesse toque madrugueiro Eu vou dançar Qual a máquina mais bonita do lugar Mas olha o tipo do gaiteiro A corcônia Animando-se em trefeiro Sem parar Nesse toque madrugueiro Eu vou dançar Qual a máquina mais bonita do lugar A caraca no segurado A caraca no segurado A caraca no segurado A caraca no segurado Atravessa madrugada Vai que vai De maneira que milaga pela sala E a sangue tá quase fora Nesse fora que se vai e vem Vai que vai Vem que vem Dançando com meu bem De maneira que milaga pela sala E a sangue tá quase fora Nesse fora que se vai e vem Vai que vai Vem que vem Dançando com meu bem Mas olha o tipo do gaiteiro A corcônia Ativando-se em trefeiro Sem parar Nesse toque madrugueiro Eu vou dançar Com a China mais bonita do lugar A caraca no segurado A corcônia Ativando-se em trefeiro Sem parar Nesse toque madrugueiro Eu vou dançar Se que a marca fica fria no raio Mas ficou fora E na reta A cara só se feita o bebê Mas eu disse que quer bater Um papo comigo E eu que conheço Antigo Mas é um creque no carro Homem é um banhão rosca E tem bem a vela E vou mostrar A peça morena Que tem pra força notar Homem é um banhão rosca E tem bem a vela E vou mostrar A peça morena Que tem pra força notar Molebica viramico Yamaha E vou mostrar Qua chicameira Qual é o paquiko a cavar Molebica viramico Yamaha E vou mostrar Qua chicameira Kukão Que na cavar Agarrei a liça, eu me choro, que eu te vi amargada Me apertando no canto, que nem tatua Eu agarrado um monte de rígidos dos dentes Fiquei sem mano de agente, nos basta essa xirua E com o nervado e bebeu a xícolateira Me deu uma tremeneira e chamei a xícona pua E com o nervado e bebeu a xícolateira Me deu uma tremeneira e chamei a xícona pua Olé, pica, vira, mico, iamacó Filho, mostra pra xícameia, colapó que dá cavalo Olé, pica, vira, mico, iamacó Filho, mostra pra xícameia, colapó que dá cavalo Meu gaiteiro Fala, fala, meu vocalista Se tu ganhasse um real por cada meu gaiteiro que ele falou Tu já tava rico, já, né? Ele é meu compadre, eu tenho que chamar ele Em 20 minutos de show ele falou Exatamente, eu contei Cinco mil, meu gaiteiro Fala, meu vocalista Quando o baile é campeiro pra nós ir para cima Se o toque de olho o baile é campeiro Aí tem os que tocam animando a gente Se abre, se fecha, no pole se dobra Veste um pra fora, meu grande presente Alasso campeiro na ponta da nota O passo no tacu, a ponta surrada Contrasta-se ouvir os batalçulhos e as prendas Som do gaiteiro se enche a madrugada Hoje a noite o baile vai dar bom Eu vou dançar sem sair do dom É o do 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 que mexe com o povo Bate mais forte com a qualquer coração Sou pandangueiro, não me leva mal Quando me for quero ficar assim Há uma saudade de um baile campeiro Eu sou teu gaicaço bem dentro de mim E assim A gente vai se despedindo por aqui Queríamos fazer um grande agradecimento Ao nosso amigo fraterno Elomir Malta Ao outro amigo Elício Pela oportunidade de estarmos aqui Gostou da nossa banda? Entra lá na nossa página no Facebook Grupo Abaneira RS Lá tem fotos, vídeos Inclusive a nossa música de trabalho Que a gente não tocou aqui Baixa lá que tá bem legal Esquecendo que tá chegando Nossos amigos do fundo de campo Pra continuar a festa junto com vocês E depois Luiz Marenco Grande show do Luiz Marenco E lembrando também Que o mais importante Quem quiser contratar o Grupo Abaneira Chama lá no 8493-0006 Repetindo 8493-0006 A gente deseja aqui Uma boa noite pra cada um de vocês Um abraço do fundo do nosso coração Ao pessoal do som também vai nascer em crescimento Obrigado pelo carinho Por receber a gente todo A todos Rapaziada, nossa 10 Obrigado a cada um de vocês, gente Beijo no coração de cada um E até uma próxima, se Deus quiser É tudo contigo, meu sanfoneiro Um abraço grande E bem forte, Elomir Malta TV Tradição Aquele abraço Vamos embora, meu gatinho Tchau Tchau Um abraço grande E forte Tchau Valeu, Pátio Emonia Tchau Grupo Abaneira Tchau 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 Tchau